Nem tudo que Deus faz na sua vida, todo mundo vê Tem coisa que Deus faz, escondido Quando aparece o povo diz, mas como? Você ninguém viu A sua raiz quando está crescendo, ninguém vê O povo só vê você sofrendo O povo só vê a luta que você está passando Aí chega aqui na igreja, você toda arrumada, dando glória a Deus Diz, meu Deus, como é que aquela irmã ainda está ali, daquele jeito Mas a raiz dela está, ó, crescendo Você está tão forte, mas você não sabe Chega lá É por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo dizia Quando eu penso que estou fraco Quando eu penso que estou fraco Aí é que eu estou forte Aí Deus me deu esse hino aqui Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber O que? Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Levanta as tuas mãos pra adorar O teu dia já está raiando Já está raiando Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Amorar Até o dia Até o dia Será que você pode colocar A mão no ombro Desse soldado Ou diga pra ele Aguente só mais um pouquinho Que o é fatá de Deus Já está chegando Música 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 Tchau, tchau.